Vamos continuar a análise do problema iniciada no vídeo anterior. Aqui está o copo do último vídeo, com uma tampa para criar vácuo entre a superfície do fluido e o topo do copo. A área da superfície do fluido é A1 e fiz um pequeno furo com uma área de A2. A área do furo é tão pequena que é igual a uma milésima da área A1. Depois usámos a equação da continuidade. Dissemos que o módulo da velocidade do fluido à superfície, que é V1, vezes a área da superfície do mesmo fluido, A1, tem de ser igual ao módulo da velocidade final, que estamos a tentar calcular como função de várias variáveis, vezes a área final. Sabemos, então, que o módulo da velocidade inicial vezes a área da superfície do fluido é igual ao módulo da velocidade final vezes... Em vez de escrevermos a área 2, podemos escrever já a área 1 sobre 1000. Dividimos os dois lados da equação por A1 e a área A1 corta. Obtemos que o módulo da velocidade final é igual a... Desculpa, enganei-me. O módulo da velocidade aqui em cima, a velocidade a que a superfície do fluido desce, é igual a uma milésima do módulo da velocidade com que o fluido sai do furo. Com isto, temos as três variáveis para utilizar no lado direito, desculpem, do lado esquerdo da equação de Bernoulli. E quais as variáveis do lado direito? Qual é a pressão neste ponto onde está o furo? Vou escrever a equação de Bernoulli mais uma vez. P1 mais Rho GH1 mais Rho V1 ao quadrado sobre 2 é igual a P2 mais Rho GH2 mais Rho V2 ao quadrado sobre 2. Já calculámos as variáveis a utilizar neste lado. Agora vamos passar para as variáveis do lado direito. Quanto é, então, a pressão no ponto 2? Um aspecto importante. Poderão pensar que a pressão no ponto 2, à saída do furo, é igual à pressão a esta profundidade do fluido. Mas não é isso que a equação de Bernoulli nos diz. A equação de Bernoulli diz-nos qual é a pressão exercida sobre o fluido na saída do furo. Quando usimos a equação, começámos por calcular o trabalho. Isto era o termo do trabalho, apesar de o termos manipulado entretanto. Se considerarmos este fluido a sair do furo, então ele não está a realizar trabalho, porque não está a exercer uma força contra alguma coisa. Quando pensamos sobre a pressão 2, não é a pressão àquela profundidade do fluido. Devem pensar nesta pressão como a pressão externa no furo. Neste caso, não há nenhuma pressão externa no furo. Se tapássemos o buraco, a pressão seria igual à pressão exercida pelo vidro do copo nesse ponto. Mas agora estamos a dizer que a pressão externa é igual a zero. Para tal, temos que supor que o copo está em vácuo, que a experiência toda é feita numa câmara de vácuo. Vamos considerar então que P2 é igual a zero. Esta pressão P1 é zero, porque o copo está sob vácuo. Ambas as pressões são iguais a zero. Lembrem-se que estamos a falar de pressões externas. P1 é a pressão externa exercida sobre o fluido no tubo. Podemos visualizar este copo como um tubo. Vou fazer um desenho do copo como um tubo. Enganei-me, vou fazer de novo. Um tubo com uma grande entrada cá em cima e uma saída muito mais pequena. Aqui existiria um vácuo e o fluido sairia por esta extremidade. Voltando ao nosso copo, a pressão à superfície do fluido é zero e a pressão à saída do furo também é zero. O que representa este termo? Representa a energia potencial. Vimos que H1 é igual a H, porque estabelecemos que a altura é igual a zero aqui. O termo fica simplificado para Rho vezes aceleração gravítica vezes H, mais Rho vezes V1 ao quadrado, mas dissemos que V1 é igual a isto, por isto fica só Rho sobre 2 vezes V2 sobre 1000 ao quadrado. Apenas substituí V1 por V2 sobre 1000. Isto é igual à pressão externa no furo, que é zero, mais o que é H2. É esta altura aqui que dissemos que é igual a zero. Estabelecemos que o furo foi feito no copo à altura zero, por isso este termo é igual a zero. Resta-nos o terceiro termo. Fica igual a Rho vezes V2 ao quadrado sobre 2. Uma coisa que podemos logo ver é que Rho aparece em ambos os lados da equação. Vamos então dividir os dois lados por Rho e livramos-nos deles. Multiplicamos os dois lados da equação por 2 e obtemos 2guiH é igual a, desculpem, mais este termo, V2 ao quadrado sobre quanto é 1000 ao quadrado? Sobre 1 milhão. Isto é igual a V2 ao quadrado. E agora podemos determinar o valor exato. Para isso, devíamos subtrair V2 ao quadrado sobre 1 milhão a ambos os lados da equação e obter aqui 0,999999 V2 ao quadrado. Mas em vez disso, vamos simplificar. Vamos supor que em vez de 1000, este valor era igual a 1 milhão e esta área de superfície era muito maior. Este termo tornava-se muito, muito pequeno. Se a área do furo for uma milionésima parte da área da superfície do fluido, este termo torna-se insignificante e, por isso, pode ser ignorado. Assim, ignoramos este termo porque estamos a assumir que isto é um número muito grande e que este furo é muito mais pequeno que a área de superfície do fluido. Seria como fazer um pequeno buraco numa grande barragem. A área do buraco seria muito mais pequena que a área da superfície da albufeira que a barragem está a reter. Notem, só se pode fazer esta simplificação quando a área por onde o fluido sai é muito mais pequena que a área por onde o fluido entra. Com esta simplificação feita, qual é, então, o módulo da velocidade de saída? O módulo da velocidade é... Estiremos a raiz quadrada de ambos os lados da equação e obtemos que V2 é igual a raiz quadrada de 2GH. Isto é a velocidade de saída. Qual é agora o volume de fluido que sai do furo por segundo? O caudal. Vamos imaginar esta coluna de fluido a sair. O comprimento desta coluna é igual ao módulo da velocidade de saída vezes o tempo e a área da secção reta da coluna é igual à área de saída. Para obtermos o caudal de saída Φ, Φ é igual à área do furo vezes o módulo da velocidade de saída. O que é igual à área de saída vezes a raiz quadrada de 2GH. Vamos usar esta expressão para resolver futuros problemas onde atribuímos valores às variáveis. Só me resta um minuto e meio. Por isso, vemos-nos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.